Eu gosto muito de escrever, gosto muito de falar na rádio, de apresentar programas de televisão, mas também gosto muito de fazer uma série de eventos que me permitem, sobretudo, variar. Depois eu tenho uma iniciativa anual, que é um espetáculo que eu faço sempre no São Jorge, em que as receitas revertem integralmente para uma causa, todos os anos muda, as pessoas não sabem quem é que vai no espetáculo, chama-se Quarto Escuro, justamente por causa disso, as pessoas não sabem quem são as atividades que vão estar lá, e basicamente esse é o conceito, as pessoas pagam um bilhete e as receitas são sempre a reverter para uma instituição diferente ou para uma causa diferente. No primeiro ano foi para a Fundação Maria Cristina, que ajuda crianças a saírem das ruas do Bangladesh para irem estudar, o segundo ano foi para a Operação Nariz Vermelho e o terceiro, portanto o último ano, foi para uma associação que apoia vítimas de violência doméstica, na verdade mulheres vítimas de violência doméstica. Há pessoas que se metem em droga, eu meto-me em eventos, gasto mesmo dinheiro, mas especialmente realizam-me mais e não me viciam tanto. A reação das pessoas, o networking que fazes ao fazê-lo, a proximidade com que ficas das pessoas, a tua comunicação, as pessoas que sabem que tu vais fazendo essas coisas, imagina-se, tudo aquilo que tu fazes e que te permite que as pessoas gostem de ti, ou se riam contigo, por exemplo, é muito importante, não é? Legenda Adriana Zanotto